Mais um lançamento Netflix para os fãs de ação está prestes a chegar ao catálogo. Oficial Faixa Preta promete uma mistura de muito dinamismo e humor. Na trama, um jovem aparentemente comum que divide seu tempo entre entregar comida para o restaurante de seu pai e jogar videogame com os amigos, esconde um talento extraordinário. Mestre em várias artes marciais, ele não hesita em agir quando vê alguém em perigo. Quando cruza o caminho de um oficial sendo atacado por um criminoso com tornozeleira eletrônica, ele entra em ação e salva o dia. Com o oficial ferido, ele assume temporariamente suas funções, se unindo a um experiente parceiro para lidar com criminosos em liberdade condicional. À medida que enfrenta situações cada vez mais perigosas, seu impressionante talento para a luta chama a atenção, levando a uma proposta inesperada que pode mudar sua vida para sempre. O elenco conta com as estrelas Kim Ho-bin e Kim Sung-kyun nos papéis principais. O lançamento está previsto para o dia 13 de setembro, então já marque em sua agenda. Gostou dessa dica? Então não esquece de deixar seu like. E nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau tchau!